Essa questão realmente do leite não arrinça, ela é realmente preocupante. Eu estava vendo que só o manejo de gado leiteiro, muito gado leiteiro depois acaba sendo gado de corte, mas só excluindo a violência ao gado em si, eu estava vendo que só a produção de leite industrializado vai ser responsável até o final desse século pela extinção de 40 mil espécies animais e vegetais por causa das mudanças climáticas que vão ser ocasionadas só por causa da produção de leite industrial e vai levar a um esgotamento de 8% dos nossos recursos hídricos totais no planeta, o que já é alamante, porque num cenário que a gente tem, como o senhor mesmo citou no começo, então a violência propagada pelo consumo de leite industrializado é muito maior do que a gente imagina. Então essa questão do leite arrinça é realmente importante, a gente fez há uns meses atrás, acho que três meses atrás aqui, uma live sobre teologia relacionada com ecologia, então a gente não foi tanto para o lado mais prático mesmo da agroecologia, a gente foi vendo os desdobramentos filosóficos, teológicos da ecoteologia. E aí a gente viu um projeto da ISCOM, que é o Boomi Project, que também teve origem na Inglaterra, em Oxford, e os devotos desse projeto do Boomi Project, não sei se eles têm alguma cooperação direta com o Ministério, mas eles incentivavam muito a produção de leite arrinça, e inclusive eu vi que eles trabalham com outras instituições hindus, fora da ISCOM, mas parece que é algo complexo produzir leite arrinça. A gente vê que é uma questão importantíssima, tem toda essa questão do Dharma líquido, também a gente vê o impacto no mundo do leite industrializado, mas criar gado parece exigir uma demanda de recursos, de preparo técnico muito alto, como fazer isso de um jeito prático e sustentável economicamente, porque parece que não é algo muito sustentável economicamente. Olha, Néstia Nanda, a sua pergunta é rica, e ela em si tem sido trabalho de sete anos no Ministério, a gente já dedicou algumas conferências para a equação de produção de laticínios à rimsa. E eu te diria assim, o primeiro ponto a se considerar em tudo isso é que a gente não está levando em conta o fator antropocêntrico. Então, o que está gerando esse desequilíbrio na equação laticínia é o antropocentrismo. Por quê? O foco é o leite, porque serve ao homem. Mas os bois, machos, eles são mortos ali para carne de vitela. Os machos não têm nem utilidade, eles são também eliminados. E eu vou encontrar o sistema de pasto mais barato para poder adquirir o meu produto, que é o leite, para agora atender uma demanda antropocêntrica, que eu tenho que comer meu doce de leite, meu cheesecake no shopping center, então eu preciso desse leite. Então, a pizza, que é mais intensa, a demanda de leite para fazer as pizzas que a gente tem visto aí. Então, assim, o que seria a chave da questão? É você mudar numa mentalidade antropocêntrica para uma mentalidade diviacêntrica, ou seja, onde Deus está no centro. Então, numa mentalidade diviacêntrica, a primeira pergunta é qual a posição dos bovinos em relação à nossa teologia. Então, você já vê que não dá para pensar naquela foto que eu mostrei e que você tem visto aí no Brasil. Esse é um sistema de produção de leite aqui. Então, o que seria um sistema de leite? O mais próximo que você vai encontrar é uma vila. Como era o sistema da vila? Vamos pegar a vila como uma matriz. Cada família, vamos dizer que você é uma família, eu sou outra. Você tem a sua vaquinha que tem o nome, ou duas, e eu tenho minhas duas vaquinhas. Todo leite que você precisa é suprido e tem um excedente, que aí você vende, comercializa, troca, dá para familiares. Eu faço o mesmo. Então, nós estamos todos supridos. Como somos duas mil pessoas na vila, existem quatro mil bovinos, mas eles estão numa residência onde a economia é micro. O esterco de vaca leicolhido é usado para as minhas necessidades de esterco de vaca, como combustível, a questão antisséptica, a questão de fertilização do solo, a questão, enfim, biogás de vários... A questão de agricultura conectada com esse bovino é porque eu tenho a minha própria terra, eu levo esse esterco para a minha terra, eu produzo arroz, você produz trigo, e a gente faz uma troca. Ou eu venho para você, você compra de mim, eu compro de você, enfim, seja lá qual for o sistema econômico vigente. Mas o ponto é que existe um grande número de pessoas relacionado ao número de bovinos. A razão entre ser humanos e bovinos é muito próxima. Veja, na minha família são seis pessoas, tem dois bovinos. Você tem cinco pessoas, tem dois bovinos. Então, tem mais humanos do que bovinos. Quando você muda, e agora eu tenho quatro mil bovinos sendo manejados por, sei lá, cem pessoas, vamos supor, uma grande fazenda tem cem pessoas, você inverteu essa equação, já dá muito problema. Entendeu? Então, quando você inverte algumas proporções, a relação entre homens e bovinos, a relação entre terra e bovinos, a quantidade de terra que você tem, você começa a bagunçar essa equação divina. Entendeu? Então, isso é filosofia. Na prática, se eu quero prosileir a rins, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta que a gente quer responder nas conferências. E não é uma resposta simples, porque, para você equilibrar o número de pessoas interessadas com o número de bovinos, ninguém quer trabalhar no corral. Veja que eu venho de família agricultora, o meu pai, que queria ser um fazendeiro, e foi estimulado a estudar e terminou sendo um PHD de Cambridge. Eu fui estimulado também a estudar. O meu estudo me fez entender, eu quero voltar para a terra. Então, eu tenho que estudar mais, para ter um conhecimento específico para voltar para a terra. Então, veja que o grau de especialização vai ficando mais intenso. Entende? Então, como é que eu vou equilibrar a proporção entre bovinos e seres humanos? A minha tese é que tem que começar com a agricultura. Quando tem uma agricultura pungente, que gera recursos em excedentes, agora eu posso trazer os bovinos que vão agregar. E aí, o sistema tem robustez para segurar toda a equação para cima. Tem uma base. A pirâmide está baseada em uma estrutura sólida, que tem seres humanos e tem agricultura dando sustentação aos bovinos. Com deidade, você tem um grupo de brámanos que adoram a deidade. Entendeu? Então, esse é o primeiro ângulo. Aí, depois, tem os ângulos econômicos. A gente poderia fazer todo um seminário que vem no curso, nos workshops. Quais são os usos que se dá ao esterco bovino? Por exemplo, um quilo de queijo na Grã-Bretanha, a rimsa, eles estão vendendo e têm uma lista de espera por... Querem saber? 110 pounds. Se multiplique isso por seis. 660 reais, um quilo de queijo na rimsa. E tem uma fila de gente querendo comprar. Claro que esse cidadão vai comer uma grama. Ah, queijo na rimsa não vai, assim, comprar meio quilo e traçar. Bom, a não ser que você seja muito rico. Mas o que eu quero falar é que está se encontrando diferentes ângulos, e eu não estou defendendo a elitização dessa atividade. Estou falando que esse é um meio que existe. Mas existem outros meios sociais e populares que também funcionam muito bem. Deu para responder? Sim, essa dinâmica de usar a agricultura como base econômica para depois desenvolver, acho que me satisfez. E é uma questão mesmo complexa, porque uma mudança nesse nível, um fator depende do outro. Uma mudança econômica depende de uma mudança cultural, mas uma mudança cultural também depende de uma mudança econômica. E veja que isso é o X da questão. Se a gente introduz Dharma nessa dimensão, você começa a ter um homem que agora está deliberando. Olha, qual é a posição dhármica para mim como agricultor? E aí você começa a visualizar o que a gente está discutindo. Eu não posso só pensar em termos de eficiência antropocêntrica. Olha, eu produzo X toneladas, eu ganho X mil reais, com isso eu emprego X pessoas. Isso é uma visão cartesiana, reducionista. Uma visão holística, eu estou pensando, dentro da visão dhármica, qual é a minha contribuição para o meio ambiente? Para os recursos hídricos, para os recursos de biodiversidade? Aí começa você ver essa equação que a gente está vendo. E eu estou fazendo essa experiência pessoalmente, porque, na pandemia, a gente começou uma área aqui, em Petrolina. Meu pai tem uma terra que estava abandonada há 44 anos. E a gente começou a usar cultivos polidiversos. Olha, é uma coisa que... Eu estou aqui na cidade, mas eu queria estar lá, porque você vê a vida brotar. Um lugar que era caatinga, seco, árido, começa a ter mucuna, labilabe, mamona, e as fruteiras no meio subindo fortes e dizendo assim, olha, tem vida aqui. A gente tem vida para dar e para vender. E isso conquista. Eu acho que é por aí que a gente vai vencer essa história. Muito bom, Prabhu. Aqui, a Margarete, ela fez uma pergunta. Acho que o senhor já falou um pouco, mas aqui é como resolver a questão dos pastos e desmatamento, que é um problema terrível no Brasil. Olha, Margarete, a primeira coisa que eu quero te falar é que o seguinte, existe muita desinformação mesmo nesse assunto. Primeiro, a desinformação do que está se fazendo. A gente não sabe tudo o que está se fazendo. Depois, as informações, assim, que a figura é que a Amazônia está sendo destruída, que o Brasil está destruindo tudo, especialmente agora. Mas, quando você olha relatos da Embrapa, você vê que a Amazônia tem manchas de solo, como a terra roxa de São Paulo, maiores do estado que eu moro, Pernambuco. Uma mancha de solo. Então, ninguém está discutindo desenvolvimento sustentável dessas florestas. Como é que você vai manter uma floresta que são milhões de quilômetros quadrados, intacta, e vai proteger ela? Você tem que ter um desenvolvimento sustentável. Agora, o que é isso não é discutido, nem pelos ecologistas, nem pelos nacionalistas. Então, o que gera é o caos. E o caos é tudo que destrói a floresta. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, é que o que está destruindo a floresta não é o pasto e o gado. O que está destruindo a floresta é a visão antropocêntrica. Eu vou aqui acabar com essa floresta, é barata, boto um pasto, quando ela acabar eu passo para outra área, porque tem muita terra lá, a terra está abundante. Então, isso está acabando com o planeta. Mas se você pensa em sistemas inteligentes, como, por exemplo, o que Bill Mollison está propondo na Austrália, que é um pastejo programado, rotacionado, então, com muito menos área, você atende à sua produção. E aí já tem grandes experimentos mostrando isso. Então, assim, do ponto de vista prático, eu acho que está faltando ainda, gente, alguns índices. Você vê que quem saiu na frente foi esse país, o Butão. Ele, em vez do PIB, ele tem um índice de felicidade coletiva. Ele mede o desenvolvimento do país com índice de felicidade. Pode pesquisar o Butão e você vê o índice de felicidade do Butão, que é incrível, não é? Então, a gente começa a ter novos parâmetros. Isso vai, sim, mudar um pouco. E eu acho que, finalmente, a gente tem que ter uma decisão ética, no final, do que a gente come, quem a gente apoia com a nossa compra de alimentos. Acho que isso é muito importante. Esse fator aí vai ajudar muito. A Luísa perguntou o seguinte, o leite, da maneira como é produzido atualmente, não é mais saudável para o ser humano, certo? Bom, aí você tem que definir o que é esse manejo. Se for um fazendeiro local que faz a ordem manual com leve máquina, esse leite provavelmente tem muitas das qualidades originais. Quando você pasteuriza, industrializa, bota numa prateleira que, se você deixar um ano, o leite é o mesmo, eu não sei nem se isso é leite. Então, você tem que definir o que é o seu sistema produtivo para responder essa pergunta. De forma geral, a tendência é a gente não estar mais consumindo o ingrediente. Para você ter uma ideia, a Indonésia está exportando para o Brasil água de coco desidratada. Chega o pó, você dilui e vende com água de coco. Por um preço muito pequeno. E os produtores de água de coco estão reclamando, com toda razão, porque é uma enganação. Então, assim, não tem mais as propriedades originais do coco, foram transformadas, tanto organolépicas quanto de nutrição, e eu vendo com um produto assim. Então, na sua resposta, eu diria para você o seguinte, esse leite que a gente consome, muito dele é pastorizado, industrializado, e aí você perde muito da sua natureza original, especialmente esses aminoácidos que eu citei na pesquisa. Então, o melhor é você ter um produtor perto de você, e se você não tem, tem que descobrir algum que esteja fazendo mais próximo. Não sei se responde a sua pergunta. Acho que respondeu sim, Probu. E eu até pego uma carona na pergunta dela, e na resposta que o senhor deu, fazer uma outra pergunta, assim, não ligada ao leite agora, mas ligada à agricultura mesmo. Uma vez que a população do planeta está aumentando, a demanda por alimentação é maior, e inclusive a nossa capacidade de produzir, por causa das alterações climáticas, está caindo, por mais que a gente tenha desejo de ter sempre o melhor tipo de produção agrícola possível, orgânica e tudo mais, usando o fundamental da agroecologia, a gente vai conseguir ser capaz de atender a demanda de alimento no mundo só, sem usar o expediente da agricultura industrializada, sem usar... Olha, Cristina, eu queria... Obrigado pela pergunta, muito importante. Eu queria primeiro dizer que a gente vive, no momento, uma grande falácia, que a falácia é que a agricultura moderna é quem alimenta o mundo. Isso é uma grande mentira provada, cientificamente, por toda a Vandana Shiva. Ela afirma, categoricamente, que 70% do alimento que nós consumimos vem de pequenos agricultores. Só 30% vem da grande macro negócio, grande agroindústria. Para onde vai esse alimento? Para a alimentação animal. Entendeu o furo? Então, a grande indústria, o agrobusiness, ele nutre os animais para nutrir os homens. E aí, o que era o consumo de carne semanal numa família rural, passa a ser agora três vezes por dia. Você come bacon no café, você come feijoada no almoço, você come mais não sei o que à tarde, à noite. Então, a carne passou a ser agora presente em todo o cotidiano, que não era assim. Mesmo entre pessoas que tinham hábito de consumir carne, o consumo de carne era algo que se fazia esporadicamente. Em meios rurais, se matava um animal, às vezes, uma vez a cada mês. E se a família comia aquilo. É diferente você pegar um hambúrguer, que é o maior gesto de atrocidade. Porque uma coisa é que você mata um animal e você come aquela carne. Outra coisa é que você tem uma medalha, que é o resultado de talvez 100 animais, numa medalha só. Ou seja, você não se satisfaz mais em comer um só. Você quer se alimentar de 100, um pedacinho de cada um ali. Entende? Então, assim, é essa mentalidade que está gerando esse desequilíbrio que a gente está vendo. Porque, na medida que você parte para um consumo racional de alimentos, o planeta é capaz de alimentar todo o planeta em abundância, sem nenhuma dificuldade. Obrigado. E aí E aí E aí E aí